Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. O jogo simplesmente travou. Tem F5, F5. Ei, ouvintes da Bahia, essa foi a conversa com o nosso novo single, Elefante na sala. Temos um louco de roça indica que está chegando pela pica. Mas primeiro, vamos anunciar. O festival da Espirin está apenas em perto da parte da companhia, espontar por Typen e Mining. A missão está livre, e você pode fazer um vídeo novo. Ei, você postou sobre um cachorro perdido, certo? Eu acho que eles têm ela, mas a gente tem hardware. Você é sério? Muito obrigado! Eu lhe chamo agora! Oi, eu lhe chamo sobre o cachorro perdido. Chrissy? Ela está bem? Oh, graças a Deus! Ela está lá agora? Oh, ótimo! Sim! Muito obrigado! Posso pegar ela hoje? O Gabe esperava que eu voltei a jogar. Talvez eu vou. Espera. Obrigada de novo! Eu e Chrissy lhe damos um. Você pode apostar. Tips dos Olhos ... ... ... ... ... ... ... Agora é o jogo que trava e a fogo, né? Mac tentando escapar a cidade é engraçado. Acredito que eu poderia usar isso para provocar o seu medo. Aciso do vento. Aciso do vento. Vamos conversar com o nosso carinha. Vai que ele tem algum pensamento que ajude. E quem estava lá na vizinha da UF5? Um F5. Um F5. Deixa eu ver se tem alguma coisa nele. Não, então em paz. Então acho que não tem mais nada. Já passei por todo mundo. Acho que eu tenho todas as informações possíveis. A gente tem todas as informações possíveis. A gente tem todas as informações possíveis. A gente tem todas as informações possíveis. Eu só queria... Olhar esse cara aqui, mas... Não parece nada, ó. Vamos lá, acho que a gente tem tudo. Vamos lá, acho que a gente tem tudo. Vamos lá, acho que a gente tem tudo. Se não tiver também, ferrou. Isso aqui a gente já viu, né? Acidente? Como eu sabia disso? Caralho! Agora eu estou na lista da lista da Dianna. em vez deIOA... Eu devo ser certeza, que não há nada que quero fazer. Antes de eu te conflorei com o Mac, Antes que eu confiniar o Mac. Eu tenho certeza. Agora sim, notificou. Todo mundo está fora para me encontrar. Alex, Ryan e até Riley. F***! Ok. Estou pronta para isso? Ok. Vamos fazer isso. Seu ex-girlinha amigo me falou sobre seus planos para escapar a cidade. Isso não é algo que as pessoas inocentes fazem. Olha, eu não... Eu não fiz nada. F***! 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 Que que é isso? Estão tirando fora de mim? Eu vou lidar com o meu inimigo. Então... Eles todos me amam! Não é verdade! Eu não fiz nada de errado! Deve ter sido você em vez! Você está morto! Alex? Não! O que do diabo? Há pessoas lá! Eu disse que te chamam de fora! Eu vi o Espírito, eles me olham no Espírito. Eles todos pensam que eu deixei ele morrer. Acalma aí, ele. Ele não é ocupado. Eu sei por que você está mentindo. Não paga o pato. Eu sei que você está tentando parar. Eles estão mentindo, não você. Não paga o pato. Eu sei que você tentou parar. Não paga o pato. Não paga o pato. Você não entende. Isso não foi algum acidente. Eu lhe disse que você está lá. E eles se detenaram. Por que? Eu não sei. Eu sinto. E então eu recebo uma mensagem que me diz que me dengue. Se nunca houve uma chamada. Você tem que acreditar em mim. Caraca. Kave e eu. Nós não nos juntamos. Mas eu não queria ele morto. E agora... E agora o Typhon está me assistindo. Mas eu me chamo de infância. Ela acha que eu sou um morto? Os meus vizinhos todos me amam. Eu quero... O que eu deveria fazer? Eu acho que eu posso calmar ele. Mas... Ele não merece. Ok. Mac. Vamos. Você tem que calmar ele, ok? Mano. Fique comigo. Eu sei o que é... Para que confie em você. Para que confie em você. Para que todos pensem o pior de você. Mas a verdade vai sair. Eu vou ter certeza disso. Mas o Typhon... Se o Typhon vem depois de você. Eles vão ter que entrar por mim também, ok? Boa. É sim. Sentir firmeza. Obrigada. Eu realmente me sinto um pouco melhor. Sim. Bem... Você aprende uma coisa ou duas. Estou ficando com Shrinks toda a vida. A total de mais. Então... O que você vai fazer agora? Eu não sei. Não deixe a Haven. Eu vou chegar na verdade. Ai ai... Não deixe. Eu acho que... Merda. Agora, por que autorizaram? Ei, é... Como que a gente está conversando agora? Onde você está? Ok. 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 Sobre Typhon? Sobre Mac? Alex? Mac tem a chamada. Como você sabe? Ele tem a chamada e ele mentiu sobre isso. Não importa. Alguém está colocando pressura em ele para manter quieto. Alguém da lina e... Não importa! Eu continuo... vindo aqui. Estou jogando em casa. Deixa eu colocar aqui, peraí. Trava aqui não. Sejam todos bem-vindos aí. Bom demais, aí sim, hein? Aí sim, ó. Quem não segue esse cara... Trate de seguir, gente. Estava jogando o que hoje? Valorant? Ah, Valorant. O famoso Vavá. Eu acho que depois eu vou baixar esse jogo no prestigio, que eu vi que estava de graça esses dias. Não sei se ainda está, né? Mas... Depois eu vou dar uma olhada. Estava morrendo lá. É... Justo, justo. É normal também, só assim, um jogo de tiro. Não tem como, né? Nem sempre está dando vitória, né? Não está assim, lembrado para o jogo. Ah, depois eu vou baixar. Sempre vejo o pessoal jogando. Vai ser bem interessante. Achei... Vai ser bem interessante o jogo. E quem não segue, ó. Clica no coraçãozinho aí que vocês vão se apaixonar na vizinha. E quem está vindo aí, ó. Obrigado pela raidzinha. Obrigado por confiar se o pessoal vem comigo hoje. E quem... Está aí vindo aí? Não me conhece? Sou Redianos. Faço uma vizinha de terço a domingo. Jogo Assassin's Creed, Strange and Life, DPD, Rocket League, Fortnite, FIFA e outros diversos jogos aí também. Sejam todos bem-vindos. Puxem uma cadeirinha. Acompanhem nós aqui nessa aventura. Está tenso hoje. Hoje está muito triste o episódio. Caraca, está muito triste o episódio hoje. Bem mais. Comecei há pouco também. Pô, é... É assim. No começo a gente te apanha. Aí no meio a gente te apanha mais um pouco. Para depois te apanhar mais ainda. É, mas todo jogo é assim, cara. Tem que você pegar o jeito. Entendeu o mapa. Depois você acaba jogando super bem. Pode ter certeza. Isso aí. Ai meu Deus. Então aqui a gente está num momento tenso. Porque já teve morte no jogo. Aí, mano. Está muito triste esse episódio todo. Não sei como eu não chorei ainda. Não sei como eu não chorei ainda. Mas esse jogo é muito da hora. Mas esse jogo é muito da hora. Sempre termina o mesmo. Brian... Ele está morto. Ele está morto. Ele está realmente morto, Alex. Ele está morto. Estamos jogando com agora. O que é? Lá! Tem mais alguma coisa para fazer aqui? Posta. e aí vai invadir a mentira dele e tal squad sim aí sim essa é para sofrer é bom só que os amigos né e aí o senhor fica com os amigos é melhor ainda e aí o mano do céu e aí o dado se sentindo isolado eu acho e aí e aí e aí tem garantia resenha pelo momento exato o meu trabalho é manter as pessoas segundas e eu falo você salvou eita peraí você é culpa da ai você salvou o el você me salvou responda o que as três são verdade você salvou duas pessoas o que você me salvou ryan eu te dou minha vida justo ela está errada eu deixei ela cruzar aquele lago eu coloquei o gabe em caminho harm ai não não você não é um inútil cara o pior do que o desigual ai não tinha nem não tinha como adivinha ninguém é que é inútil acho que ninguém é inútil acho que ninguém é inútil eu sei o que é que se sentir desigual e nem Sem ajuda. Mas nós salvamos o Ethan. E você salvou-me. Não importa. Gabe está morto. Por causa de mim. Gabe, estou muito desculpa. O Gabe te amava, Ryan. Ele te perduraria. Você sabe disso. Você não está se sentindo. É o segundo capítulo só. Uou. Espera aí. Há um cara em uma garilha? Ele também saiu do clipe e para o pool? Não, não. Ele saiu do cara em uma garilha. Esse cara saiu do clipe e para o pool. Ok, estou desculpa. Este é um restaurante mexicano? É, nomeadamente. A comida é, bem, terrível. Mas é o seu lugar favorito. Eu vou te dizer, ele é o mais velho de 12 anos que eu conheço. Justo. Posso te perguntar algo? Não. Claro. Não. Você veio aqui para me dizer que eu estava certo sobre o Mac. Sobre ele recebendo a chamada. Ah... Como você sabia? Esses são os meus efeitos. Não sei. Não sei. Mas eu vou te dizer. Não sei. Isso é o que você deve saber. Não sei. Não sei. Não sei. Isso vai parecer meio estranho ao primeiro E aí realmente estranho Você me confia? Acho que raiva é melhor que ela sabe controlar Ok Pense de algo que te torna tão frio Você só quer gritar Você pode realmente focar até sentir isso O potencial Você está frio por mim Por Ethan e Charlotte Por todos que tinham seus futuros com Gabe Eu gostaria de ter sido conosco Não tinha ninguém no mundo mais divertido Eu não quero estar aqui Mano, essa uma vez O que é que você está pensando agora Não despegue, ok? Tá maré Continua Que emoção é essa? Que emoção é essa? Deve ser alegria Toda vez Acho que é a primeira vez que eu te senti isso, né? Até ela ficou feliz Acho que é a primeira vez que ela está sorrindo Não sei. Deve ser uma boa memória. Eu me pergunto se eu posso juntá-lo. Não sei. O céu. Isso é muito sangue, não é? Gabe, isso é sério. Matar um canadinho é uma violação da lei internacional. Calma. Não é. Eles são canadinhos, Gabe. A propriedade do crown. A propriedade do... A propriedade do crown, Gabe. O que fazemos? Eles eram melhores amigos mesmo. Estão despacavando. Mataram o bichinho? Mataram o bichinho? Quanto profundo você acha? Mais profundo do que isso. A polícia do canadinho montada pode encontrar um grava de gosso a 100 pontos. Os montados? A polícia montada. Oh, vamos, cara. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Quanto tempo você ia me deixar? Eu não ia parar você. Certo? Certo. Certo. Caramba. Eu vi isso. Ele vai me mover. Ele não vai me mover. Ele vai me mover! Então, você terminou burrando o gus ou não? Ok, também, a propriedade do crown? Sério? Bem, eles são, tecnicamente, protegidos A propriedade do migratório Então... Eu acho que eu tenho esse... Power Eu posso... ...sí-se outros pessoas' emocionais Eles show up como uma aura E se eu estiver muito perto, eu... Eu sinto o que eles serem Como se eu estava sentindo isso myself E quando eu fico, eu consigo até entender por que eles estão sentindo isso E isso é o que você apenas fez com... Com eu? Sim Sim Um... Um tipo de poder... Não estou brincando É... 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 Que... É... É... Ótima divina Quem mais sabe? Só meu irmão. O Gabe fez. Mas... Agora, eu acho que... Só tu sabe. Só tu sabe. E é assim que eu sei que o Max é terrível de Typhon. Ele reportou o nome do Gabe, e eles ignoraram-o. Agora eles colocam pressão em ele para encarar a linha. Ok, mas... Por que? Não sei ainda. Alguém fez a decisão de deixar o blast sair. Parece que descobrir quem seria um bom começo. Então, você está procurando o Typhon? Você vai precisar de ajuda. Eu sei. Você vai ajudar? Você não precisa. Você está ficando comigo agora. Não. Você está... Deve ser bem. Eu acho. É. Obrigada. Obrigada. Não. Obrigada. Música Ok... Estamos na causa da música... Não tá com música triste, senhor não, por favor! Isso é para você, Gabe. Eu te esqueço. Como eu digo? Eu te amo o dia que eu te deixo ir. Agora eu vejo toda a dor e a alegria. Eu não falo para este lugar sem você. Eu não falo esta noite. Eu não consegui. Eu não consegui. Estou ouvindo todo mundo falar sobre ele. E sobre a vida que ele teve aqui. Com todos vocês. Eu perdi a chance de ter isso. Mas mesmo que eu só tive um dia com ele. Ele mudou minha vida. Eu disse que eu não sabia se eu perdi aqui. Ele me disse... Que esse casa não é algo que você encontra. É algo que você construiu. Eu não vou deixar você ir. Caralho, esse jogo está quase fazendo a gente chorar, cara. Que que é isso? Eu estou muito... ... emocionado hoje. Eu amo o game. Eu não posso... Eu não posso dizer... Eu gostei... Seu amigo... Você me fez sorrir. E um brilhante E um brilhante Como eu quero dizer Que a nossa esposa A gente tem que ter sido A gente tem que ter sido Só aquela mulher que é Que está Que está tendo seu bonato Do mundo Eu quero dizer A alegria Eu quero dizer Um estilo de alegria Que é um troféu, algo que se constrói Um estilo de alegria O cara fez com a memória de ele No 64 O Charlotte no acordo da Phaeton Caraca só 40% O louco Acho que a opção ainda é Charlotte assinou o acordo Depois que Alex não a visitou Caraca O cara curtiu o momento De papais na doca Aí eu fiz isso Alex arrumou o apartamento Nossa, quase metade Aí colocou o álbum de memorial Do Gabe Ah, colocou foto No memorial Alex não colocou nada Tinha foto também pra mandar Alex deixou uma carinha feliz No alvo de dados 26% ou triste E Alex não olhou para o Alvo de dados Caraca 60% Alex escolheu o nome Alwin 45% Caraca A maioria Alex não olhou O caderno de anotações Caraca, o pessoal não olhou Aí passou um momento pensando no Gabe 105% 65% No terraço Caraca, ou seja, a gente tem que fazer tudo mesmo A gente tem que olhar Cantinho por cantinho Porque tem coisa que pode ser fazer Alex apoiou o Ryan no velório É, essa é a verdade É, essa é a verdade Alex ofereceu o perdão Do Gabe ao Ryan 68% Ai Alex Abraço na Ravina 77 Justo Steph conquistou o título de campeão de Totó Aí eu perdi Triste Steph apontou Stove White como chefão da LEP A maioria colocou isso Aí que não fala com o Steph na loja do tio Caraca Triste Alex ajudou o observador de passos A encontrar o Falcão Ah, tinha que ajudar Que triste Ai que ajudou o rapaz triste A achar o cachorro dele Ah, isso eu achei Do passarinho Esqueci que tinha um passarinho pra fazer Que triste Temos o próximo capítulo E o menu principal Vamos voltar pro menu principal Porque deixa eu encerrar a livezinha Porque eu tô fazendo um capítulo pro livezinha desse jogo Ah, um joguinho bem curtinho Mas é bem gostoso E hoje foi muito triste Ah, dá pra comprar a história dela? Depois eu vou dar uma olhada Mas cara Esse episódio foi bem triste Espero que não possa ser já Mais Mais feliz Mais feliz Não é porque Haja emoção Haja emoção Haja emoção Pera que eu tô até no... Divertidamente Beleza, deixa eu ver Beleza, deixa eu ver Ah, tem o Tuco também Ah, tem o Tuco também Ah, tem o Tuco também Deixa eu ver quem mais tá falando lá vizinhos Tem o Euler Ah, tem o Teco também Sunset Vamos fazer um negócio aqui, e depois te mandar a cardzinha da Petsu, fechou? Foto já gente, RAPIDEX FIM FIM Amém. 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 Voltei, voltei, voltei. Ok. Amém. Deixa eu ver se o suspect está aqui ainda. Oxi. Beleza, está aqui ainda. Então vamos mudar para lá. Eita. Agora foi hoje. Falei, ué. Falei, ué. Porque não estava indo. Fechou. Então vamos lá. Hoje na levezinha da nossa amiga Tsubaki. Gente boa pra caraca. que está aqui. fevereiro que vem. A partir das 10. Espero que seja um episódio mais feliz. que hoje. Que hoje haja tristeza. que hoje haja tristeza. Mas valeu. Pode descanso e fui.